Hoje eu vou testar um NAS ARM pensado para baixo consumo e silêncio. No papel, ele é um ótimo ponto de entrada para ter o seu próprio cloud em casa. Só que tem detalhes importantes que só aparecem no uso real. Vamos descobrir juntos se o que ele economiza na tomada compensa os compromissos. Ter seus dados de verdade significa manter pelo menos uma cópia completa atual em um equipamento seu, independente de login, preço ou política da plataforma. O problema do Google Drive, por exemplo, não é a conveniência, é a dependência. Planos mudam, recursos somem e contas podem ser bloqueadas. Se você não quer sair da nuvem, usar o NAS como espelho local do seu Cloud Drive pode ser uma ótima saída, e esse dispositivo que eu vou te mostrar agora tem uma função bem interessante para isso. Eu já sou usuário da Ugreen há muito tempo, desde docking stations, carregadores, power banks e cabos, eu sempre procuro algo deles quando eu preciso de algo novo. Só que em alguns meses eles entraram no mundo de NAS, e se você não sabe o que é NAS, é a sigla para Network Attached Storage, ou Storage Plugado à Rede, e tem diversos vídeos aqui no canal sobre isso. Eu já estava de olho nisso há alguns meses, e agora eu consegui botar as mãos em um desses dispositivos, o Ugreen NAS DH2300, que é um NAS com duas baias de disco e processador ARM. Dentro da caixa temos um manual de instruções, que novamente eu não vou ler, cabo de rede Ethernet, fonte de alimentação de 12V, 4.2A e 50W, parafusos para os HDs, papel e mais papel, incluindo um falando sobre dois anos de garantia, e uma chave Philips. E claro, temos também o NAS em si, que vem muito bem embalado e tem uma cor muito bonita, bem característica do Ugreen. Esse NAS vem com um processador ARM de 8 núcleos e 4GB de memória RAM. E de conectividade, ele tem rede de 1GB, USB-C 3.2, duas USBs 3.2 e saída HDMI em 4K. Sim, saída de vídeo em um NAS, e eu já vou te mostrar para que isso serve. Ele suporta até 60TB de armazenamento, sendo dois discos de 30TB, mas sinceramente, eu acho difícil alguém chegar nessa configuração, já que esse seria o valor de seis NAS como esse. Para abrir o NAS, é muito simples. Basta remover a tampa superior magnética e já damos de cara com duas gavetas para disco SATA de 3,5 polegadas, que também suportam 2,5 polegadas. Para instalar os discos, basta encaixar no suporte e parafusar os discos, utilizando os parafusos que vieram com o próprio NAS. E é só isso, simples e direto. Depois disso, eu liguei o NAS e pluguei diretamente via HDMI, a logo da Algreen aparece no boot e então a tela de login para o Debian 12. Então é só mais um PC Linux rodando o Debian, certo? Mas de repente, algo inesperado aconteceu. A tela de login sumiu e deu espaço a uma outra tela falando sobre conexão do NAS via HDMI. Aparentemente, dá para fazer playbacks de vídeos em H.264, H.265 e outros formatos diretamente pelo NAS, o que parece ser interessante e eu vou explorar logo mais. E aí, é só seguir o padrão de qualquer NAS. Eu identifiquei o endereço IP e acessei ele pela WebUI. Coloquei um nome, criei uma conta de administrador, conectei ao endereço de e-mail para ter acesso remoto via o Greenlink e aguardei a configuração do NAS. Não demorou muito, mas o legal foi um carrossel de explicações com algumas das funções do NAS. Isso é muito interessante. Depois disso, o sistema foi reiniciado e já era possível acessar a interface web. Aqui, foi detectado os discos e eu já pude criar uma storage pool. O mais interessante é a simplicidade com que isso foi criado. Basicamente, você seleciona os discos na UI e ele te informa qual é o modo recomendado e quais são as opções, bem como o espaço em disco final e o nível de proteção. E isso muda ao selecionar um ou mais discos. Eu vou selecionar os dois discos e escolher RAID1 para ter redundância. Em File System, eu selecionei BTRFS pelo suporte a snapshots e prossegui com a criação. Outra coisa interessante é o chatbot no próprio NAS que te sugere algumas ações, bem como o aviso que já foi concluído. Eu aproveitei para criar a primeira pasta pessoal seguindo a sugestão do NAS. Ele também sugere aprender sobre o Greenlink, que é o sistema para acesso remoto ao NAS sem utilizar uma VPN, o que pode ser bastante útil. Também são exibidos alertas do tipo pop-up, como esse de segurança, sugerindo o auto-redirect para a HTTPS, garantindo mais segurança para os seus dados. E clicando no próprio aviso, você já cai diretamente na tela onde você pode ativar esse redirecionamento. Como esse certificado é auto-assinado, eu preciso confirmar e prosseguir para o website. Clicando no ícone do usuário e no nome do usuário em seguida, temos a tela de Account Settings, e aqui podemos ver a atividade do usuário e inclusive ver as seções ativas e terminá-las, como por exemplo, a minha primeira seção via HTTP. Em Account Security, podemos habilitar o Two-Factor Authentication, só que eu achei bem estranho ele sugerir o Microsoft Authenticator diretamente, mas basicamente ele vai suportar qualquer aplicativo que tenha o protocolo ATP, assim como o Google Authenticator, o OnePassword, dentre outros. Eu fiz o upload de dois arquivos para testar a transferência. O legal é que existe um Task Center mostrando o percentual de upload e qualquer outra ação que esteja sendo executada no NAS. Abrindo o Task Manager, deu para ver a velocidade da rede em download e upload, temperatura, percentual de utilização de CPU, RAM e discos. E o sistema está bem estável, não subiu muito a utilização ao fazer o upload. Temos gráficos de uso da VPU, que aparentemente é uma unidade para aceleração de hardware para encoding e decoding, GPU, NPU, memória, rede, disco e volume. Também dá para ver a utilização por serviço e processos. O App Center é o local para instalação de aplicativos, e aqui eu tive uma sensação um pouco complicada. Não existem aplicativos de terceiros, apenas aplicações da Ugreen, o que acaba limitando bastante. Porém, existem aplicações para todos os usos comuns do NAS, como o Tether, Music, Photos, Vault, Sync Backup, dentre outros. Existe até uma opção de Manual Installation, que te direciona para a página de apps da Ugreen, mas ao selecionar o hardware, ele mostra os mesmos aplicativos. Nada de novo. Porém, ao selecionar o DH4300+, conseguimos efetuar o download do Docker, e inclusive instalar, mesmo não sendo oficialmente suportado. Eu acredito que isso seja algo estratégico, uma vez que o DH2300 não tem muita memória RAM disponível, o que faria com que usuários comuns reclamassem da sua capacidade, e não sendo essa a ideia principal desse NAS. Mas é possível rodar qualquer aplicação baseada em containers que suporta processadores ARM. Eu até fiz o download do Endinex e do Doom, e eu rodei os dois containers, que não fizeram nem cócegas no processador e na memória. Isso quer dizer que é até possível rodar aplicações mais pesadas, como o GLFIM, para transformar esse NAS em um Media Center completo, e ele é capaz de reproduzir vídeos em 1080p e até 4K facilmente, sem comprometer CPU e memória. Mas esse não é o objetivo desse NAS, e eu vou te falar logo mais aonde ele brilha. No painel de controle, dá pra habilitar o compartilhamento via Samba, FTP, NFS, R-Sync, dentre outros, conectar em um servidor LDAP e ativar o acesso via SSH. Inclusive, acessando via SSH, conseguimos ver a estrutura de discos, e aqui vemos que existe uma memória interna, é a MMC de 32GB, onde é armazenado o sistema do NAS. Fazendo um teste de rede com o iPerf, dá pra ver que a rede chega realmente aos 1 Gbps. Existe também o aplicativo da Ugreen no celular. Aqui temos informações completas sobre o NAS, como temperatura, uso de processador, memória e acesso aos aplicativos. Inclusive, podemos acessar os arquivos por aqui e até assistir os vídeos. Agora, você lembra da porta HDMI? Podemos, pelo celular, selecionar o modo de projeção, e então transmitir o vídeo diretamente pelo HDMI do Ugreen NAS, fazendo com que ele seja uma ótima opção pra ficar plugado diretamente em sua televisão. O aplicativo da Ugreen vai se tornar o controle remoto, e aqui podemos controlar o playback do vídeo diretamente na TV. E existe mais uma função que eu quero mostrar pra vocês, e que pra mim é a mais importante de todas, que é o CloudSync. Através desse aplicativo, podemos conectar o nosso NAS com alguma cloud, como por exemplo o Google Drive, e então sincronizar todos os arquivos entre o nosso NAS e o Google Drive, sendo possível a sincronização do NAS pra cloud, da cloud pro NAS ou two-way. Isso possibilita que você tenha uma cópia dos dados da cloud, caso algo aconteça. E é um recurso ultra-valioso pra quem quer migrar da cloud, pra um storage local, já que ele copia toda a estrutura automaticamente. Ou até mesmo pra quem quer apenas ter uma cópia de segurança local dos seus dados pra rápido acesso em caso de algum problema com a cloud. Outra opção muito interessante é a de não apagar os arquivos no NAS, caso eles sejam apagados na cloud. Isso aqui pode te salvar. Podemos também selecionar a estratégia como manual, tempo real ou programada. Então dar o nome pra task e confirmar e pronto. O NAS já vai fazer o download automaticamente de qualquer arquivo que esteja no meu Google Drive e assim eu tenho o controle e uma cópia de segurança dos meus dados caso algo aconteça. Esse processo vai demorar de acordo com a sua velocidade de conexão com a internet, bem como a quantidade de arquivos em seu drive. Você pode estar também se perguntando qual o benefício de utilizar um NAS como esse se existem tantas alternativas no mercado. Pra mim, a resposta é simples. Como esse modelo já utiliza um processador ARM, ele já tende a ser mais econômico. Nos meus testes, com dois discos de 4TB em uso e sincronização do Google Drive rodando, o consumo ficou em torno de 12W e não passou de 15W. Isso é bem menos que um NAS All Flash que eu testei aqui no canal e muito abaixo de um NAS Custom. No fim do ano, utilizar o DH-2300 em vez de um NAS com processador x86 pode te economizar cerca de R$ 50 ou R$ 350 em São Paulo ou de 30 a 130 euros na Holanda, considerando os valores atuais do kWh. Isso pode até não parecer muito, mas um equipamento que nunca desliga, essa diferença vira dinheiro de verdade. E de quebra, menos energia significa menos calor, menos ruído e menor desgaste dos componentes. Eficiência energética não é só economia, é durabilidade, conforto e até mesmo sustentabilidade. E é exatamente aí que um NAS AR-M como o DH-2300 faz sentido. Ele não vai competir em força bruta com o x86, mas entrega desempenho suficiente pra backup, sincronização, mídia server leve e compartilhamento de arquivos na rede, gastando uma fração da energia de um NAS tradicional. Pra quem quer uma base sólida, confiável e barata de manter, isso vai fazer muita diferença. Mas um pequeno cuidado pra manter uma honestidade técnica aqui. O consumo real pode variar conforme os discos, os serviços ativos, a política de hibernação e a rede. E há máquinas x86 modernas que em IDOL ficam bem econômicas. Se puder, compare sempre com o seu cenário. Eu recebi também um e-mail da Ugreen dizendo que durante a Black Friday de 2025 será o momento com maior desconto do ano, de 20% sob o DH-2300. Outro ponto interessante é que a loja oficial oferece uma proteção de valor por 30 dias. Isso quer dizer que caso o valor baixe no site oficial, eles te devolvem essa diferença. Mesmo com alguns pontos negativos, como não ter a possibilidade de expansão de memória e não ser tão direta a instalação de containers, eu acho que eu tenho o uso perfeito pra esse NAS. Alguns meses atrás, eu comentei sobre a estratégia de backup 3.2.1. Pra quem não conhece, consiste em ter 3 cópias dos seus arquivos, sendo no mínimo 2 em mídias diferentes e 1 off-site. Esse NAS, por ser ultra-compacto e com baixo consumo de energia, é uma ótima alternativa pra um backup off-site. E a minha ideia é levar ele pro Brasil pra fazer esse papel e garantir uma segurança pros meus backups. E é muito bacana ver que soluções ARM estão se tornando populares em todos os meios da computação, principalmente em dispositivos NAS. Elas entregam exatamente o que muita gente precisa pra começar. Baixo consumo, silêncio, simplicidade e desempenho suficiente pra backup, sincronização, fotos e um mídia server leve. E sendo bem honesto, se você precisa de virtualização, upgrades de RAM, cache NVMe ou rede acima de 1 giga, esse tipo de NAS não é o alvo certo pra você. Agora, se a sua prioridade é ter um cloud pessoal sobre o seu controle, cumprir o 3.2.1 com uma cópia local rápida e até mesmo um off-site barato de manter, ele faz todo sentido. Meu veredito é simples. Como NAS de entrada ou como peça de uma estratégia de backup inteligente, um ARM compacto e eficiente cumpre muito bem o papel. Pra workloads pesados ou requisitos de velocidade maiores, vale migrar em opções x86 com 2.5 gigas de rede ou NVMe. Se ficou alguma dúvida ou se você quer que eu teste algo específico nele, me conta aqui nos comentários e me diz também como você utilizaria um NAS desses no seu setup. Esses nomes aqui do lado são os membros do canal. Eles ajudam demais a manter esse conteúdo no ar e ainda tem acesso antecipado aos vídeos e é um canal exclusivo pra membros no Discord. Se quiser apoiar o canal, é só clicar em Seja Membro aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo e valeu!